Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte Hoje eu vim aqui pra comentar mais um vídeo da nossa série do Puts Yamaha Eu sei, eu sei que tá ficando meio chato já, mas tem coisa aqui que não dá pra comentar tudo num vídeo só Senão ia ficar um vídeo aí de meia hora Por isso eu peço a paciência de você que tá me assistindo e já está chegando ao fim a nossa série de vídeos avaliando os lançamentos da Yamaha, tá? Então só tem mais um vídeo, fora esse, mais um vídeo pra sair que o Puts Yamaha vai ter o seu quarto vídeo que vai sair amanhã Que é o da FZ25, beleza? Mas hoje vamos discutir sobre, olha, pra muitos foi o pior lançamento até o momento da Yamaha que foi a FZ15 Lançamento bem entre aspas Por que, meus amigos, o pior lançamento? Porque é uma moto que não mudou basicamente nada na sua composição e justamente perdeu potência pra caramba Então, assim, foi meio broxante mesmo se a gente parar pra analisar Então hoje, nesse vídeo, nós vamos discutir passo a passo, né? Tudo que tá acontecendo com a FZ15 no mercado brasileiro E também vamos trocar uma ideia aí sobre o que acontece se realmente no futuro a Yamaha tende a colocar o motor da MT15 na FZ15 Que eu vi muita gente falando que só volta a comprar a Yamaha se ela colocar o motor da MT15 ou R15 no motor da FZ15 E nesse vídeo a gente vai ver da onde surgiu a FZ15 que temos aqui no mercado nacional Então já se inscreva, deixa o like e comenta o que você acha, né? Dessas atualizações, eu sei que o feedback de vocês tá muito bom Então eu peço pra que vocês continuem com o feedback Porque o vídeo é só o começo, vocês terminam o diálogo aqui embaixo E também, se precisar, do seguro Correta Santana na descrição Tá o link direto do WhatsApp deles, chama ele lá Fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Vambora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós com o vídeo já da FZ15 Você vê que ela tem ABS, foi uma das pioneiras aqui nessa categoria, nessa faixa de cilindrada, né? Das Naked no mercado brasileiro a trazer a tecnologia ABS Muito bom, né? Um ponto muito positivo O mesmo bloco do farol não teve mudanças Esse bloco do farol em questão é um divisor de águas Porque tem quem gosta, tem quem não gosta Eu, basicamente, pra mim não fede e não cheira, tá ligado? Pra mim, tanto faz Vamos continuar Mais imagens, plástico, plástico, plástico A moto de lado, você vê que ela ganhou aquele bujãozinho também Porque até agora não viu uma imagem do lado esquerdo da moto Vamos ver, mais uma imagem do lado direito Agora, conectada, muito mais moto Vamos ver Lado esquerdo Vamos ver, não dá pra ver Não dá pra ver, vamos continuar Opa Não, eu não consigo ver se alguém enxergou o bujãozinho Eu não tô vendo na FZ15, tá ligado? Mas, na verdade, a FZ15, eu acho que ela já tem o motor adequado desde lá da Índia Então, eu acho que ele não vai ter o bujãozinho aqui na FZ15 E já que eu vou mostrar pra vocês aonde se originou Porque eu tô vendo alguns canais falando por aí Que o projeto da FZ15 é pensado pro mercado nacional Mas não é bem assim, então, meu amigo Vamos continuar aqui Mais imagens É, a moto não teve nada de mudança, né? É isso Novo spoiler do motor Justamente Isso aqui não é à toa, tá? Esse spoiler aqui Já é presente No projeto inicial dessa moto, tá? Então, esse spoiler aqui Pode ser pra esconder O tamborzão aqui Do escapamento Pode ser isso também Ou não, né? A gente tem que ver a moto de perto As pessoas que foram lá Não filmaram direito Não deram muitos detalhes E ficou meio que por cima isso, né? Olha lá o spoiler Bom, não tô vendo aqui O catalisador Não dá pra ver direito Se vocês estiverem vendo Dá um toque aqui nos comentários Meu motorzinho, né? Perdeu potência ali por cima Essa cor laranja ficou legal, né? A moto, pra quem não sabe Ela é uma street Com as mesmas dimensões da FZ25 Basicamente Mesmo pneu Mesmo balança Não sei se tem o mesmo peso Mas é um tanque bem volumoso É uma moto muito interessante Confortável Tem uma vantagem Em cima da CG Que é a sua principal concorrente agora Que é a Titan Concorrente assim, né? Pelo menos na categoria Porque a Titan vende muito mais Que a FZ15 Mas Aqui a suspensão Já é um monoshoque E a Titan ainda é um bichoque Continuando aqui Mais imagem Paneelzinho Conexão com o seu smartphone Pelo app E já dá pra ver aqui O marcador de marcha No painel da FZ15 Pra quem não sabe Esse A FZ15 Foi uma das primeiras motos No mercado brasileiro A trazer o indicador de marcha Principalmente nessa categoria Tá, meu irmão? Foi uma das primeiras Então O painel não teve nenhuma mudança Só teve uma adição Da conectividade no painel Vamos continuar Meu Deus Agora eu vi aqui A tomada USB Tomada USB não, né? A notificação de mensagens E chamadas recebidas Tudo mais Vamos ver se mostra aqui Tomada 12V Num lugar aqui Que faz mais sentido Que o lugar da Lander, né? Onde colocaram A tomada 12V Na Lander Mas eu ainda acho Que a tomada 12V Não era a melhor escolha, né? Como a gente viu ali no vídeo Da Factor Da Factor, né? Factor É muito mais fácil Colocar uma porta USB, né? Que vem a USB Tipo C E a USB padrão Você vê que é um chicotinho de nada É a mesma coisa Dessa Dessa 12V Aqui Eu não sei Porque a Yamaha Decidiu fazer isso Não sei qual foi a estratégia Qual foi o mecanismo De pesquisa Que eles usaram Pra que Posse uma boa coisa Essa 12V Acredito eu Que seja mais barata A 12V Do que a porta USB Né? Não sabemos Mas imagina a moto É basicamente isso, né? A moto não teve mudança É o cara andando Pra lá e pra cá Drone Vai de FZ15 Ok Agora olhando o site da Yamaha A gente já consegue ver Com mais detalhes Tudo O que foi feito, né? Aqui a gente vê A moto do lado direito Mais uma vez Do lado direito Mais uma vez Do lado direito Não tem Foto da moto Do lado esquerdo A gente consegue ver Com mais ênfase Cada coisa Que trouxeram O ABS De um único canal Lembrando que a Titan Agora Também tem um ABS Tá bom? Onde o estilo E performance Se encontram Pra cima de mim, mano Nós vamos ver Mais aqui sobre A conectividade E vamos ver as cores Né? Titanium Grey Que Padrão, né? Igual do vídeo Racing Blue Que é Que nós já vemos Aqui no mercado nacional Cara, eu não tô vendo Aqui o tamborzinho Eu acho que tá Embaixo desse spoiler Aqui, eu tenho certeza E Matt Green Ou não, né? Tá, meus amigos? Pode ser que não esteja Embaixo do spoiler aqui Coisa nenhuma E seja, né? Meramente ilustrativo Por assim dizer E também temos A cor vermelha Ou seja, de novidade mesmo Foi somente Essa cor E essa cor Pensando nisso Eu tomei a liberdade Aqui Eu fiz um comparativo De ficha técnica Com a nova Bross Né? Pra quem não sabe O mesmo propulsor Vai cair Na Titã também Não sei se vocês podem ter certeza Tá, meus amigos? Então A gente já consegue ver Mais com propriedade Aqui Como que tá A ficha técnica Do lado Aqui Desse lado É a EVZ15 E desse lado A Bross Mais uma vez Que tem uma grande chance De ser o mesmo motor Da nova Titã E aqui a gente já vê Como que Fica gritante A diferença de potência Tá, meus amigos? Olha 11,6 Da Factor Da Factor, né? Pra 14,3 Cavalo na Gasolina 2,2 Na gasolina, né? Da Titã Da Bross Oh, meu Deus Da Bross Tá, meus amigos? Isso aqui é da Bross Que vai caber na Titã também Então 14,2 Da gasolina Contra 11,6 Da gasolina Também No etanol Fica 11,7 Contra 14,3 No etanol Da Titã Uma coisa que deixou Muitos fãs Da Yamaha E, olha Assim De cara com ela Foi sobre Como eles deram Uma enforcada Na FZ15 E eu abri aqui Pra vocês verem Só em termos De comparações A cavalaria Do motor A moto que eu dou moçando É a Pop É outra categoria Outra pegada Mas eu só observei Como que a Yamaha Enforcou tanto Esse motor Que é quase A mesma potência Da Pop 9 cavalos 9 cavalos Quase a Pop Tem E a FZ15 Tem 11,2 Na gasolina Olha só Como caiu E aqui Tá 8,43 Cavalos Da Pop Meu Deus do céu E já Pra acabar Com aquele Misticismo Falando que Nossa A FZ15 É pensada Pro mercado brasileiro E tô eu aqui De novo Pra dar um banho De água fria Na galera Que acredita Em tudo Que vê no Youtube Então aqui Já tá a FZ15 Indiana Tá bom Tá aqui a FZ15 Indiana E vamos ver aqui As especificações Da FZ15 Tem muita gente Pensando que vai ganhar Motor da R15 Mas não vai ganhar Meu amigo A FZ15 Ela é Esse projeto E só Trocaram o bloco Do farol Somente E aqui está O motor Com 12,4 cavalos A mesma cavalaria Que tinha antes E agora É a mesma coisa Que tem na Índia Porém na Índia Na Índia O chicote estrala Porque você entra Nos produtos Na série de Phaser Por exemplo E aqui Tem só de FZ15 Tem 4 variantes A mais top delas Que é a boladona Que eu até agora Não entendi Qual que é Realmente a diferença Da moto Mas tá aqui Essa aqui tem controle De tração E tudo mais Mas a nossa É a mais básica Que tem o ABS Porém Aqui você pode ver É a mesma moto Que é vendida Aqui no Brasil Tirando a iluminação Que não é Full LED Tá bom Mas é a mesma moto Mesmo motor De 12 cavalos Só que agora Daqui do Brasil É 11,2 cavalos Mais uma vez Eu vim aqui Dar um balde de água fria Na galera Pra mostrar que Não A FZ15 Não é pensada No mercado brasileiro Ao meu ver Foi também Um dos piores Lançamentos Que a Yamaha Poderia ter feito Esse ano Porque além de não Trazer mudança Pra moto Eles tiraram potência A moto não mudou Nada visualmente Ganhou um spoiler Ali uma tomada 12 volts E perdeu potência Então basicamente Porque é uma moto Que tem pneus largos Não é uma moto Tão leve assim Pra esse motor Então deixou um pouco A desejar Na minha opinião E na opinião De muitas pessoas Mas comenta aí O que você acha Porque tá dando Muito o que falar Sobre tudo O que tá acontecendo Com a Yamaha No mercado brasileiro Beleza? Tamo junto Beijo no coração Vejo vocês no próximo vídeo É nóis E fui!